Paz e luz a todos os irmãos, irmãs, nós tivemos ontem uma festa muito grande com um churrasco especial para os evangelistas. Foi um ano vitorioso, foi um ano maravilhoso. Aliás, esses últimos anos, que foram anos difíceis, para nós foram anos maravilhosos porque Deus mostrou para nós o quanto Ele nos ama. Feche os seus olhos, de pé, vamos fazer uma oração neste momento que eu tenho uma palavra de Deus para trazer para você hoje. Aonde você estiver, feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, é tudo muito grandioso aquilo que o Senhor faz por nós. Porque o nome de Jesus está na nossa cabeça. E nós trazemos o verde da esperança. Todo mundo está vestindo essa camisa, porque tem uma unção de esperança nesta camisa. E eu quero passar para este irmão, esta irmã, hoje, esta unção de Deus. Em o nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Irmãos, podeis assentar, mas eu quero que você preste bastante atenção naquilo que eu vou falar com você. Quando você pega um Uber e pergunta ao motorista do Uber você é formado em que? Ele vai falar que ele é formado em dois ou três cursos superiores. Ou administração, engenharia, odontologia, advocacia, economia, administração formada em contabilidade. Ele vai falar os cursos que ele tem e você pergunta mas por que você é formado, é doutor e está trabalhando num Uber? Ou num táxi? Ele não vai saber explicar para você. Se você consultar o nome dele ele tacou o nome sujo porque ele ficou devendo fiéis ele foi na onda das propagandas dos governos passados e embarcou em cursos superiores financiados saiu com diploma sem emprego, sem serviço sem colocação e com um nome sujo na praça devendo devendo o curso e você me pergunta apóstolo por que que isso acontece e eu te respondo por falta de planejamento as pessoas vão na onda dos políticos que aparecem que apareceram no passado facilitando tudo pra dar errado não é facilitando tudo pra dar certo tem casos de pessoas que não sabem fazer uma conta de somar de multiplicar de dividir de diminuir não sabe fazer uma conta aritmética e tem diploma de doutor no Brasil tá assim tudo porque faltou planejamento eu conheci um jovem que ele fez um acerto na empresa que ele trabalhava e casou-se o dinheiro dava pra ele comprar todos os móveis da casa ele pegou o dinheiro e comprou um fogão americano uma geladeira americana ele comprou uma cama caríssima de um colchão que fazia massagem acabou o dinheiro e não tinha móvel e nem dinheiro e nem condição porque ele não soube planejar e o dinheiro dava pra ele comprar todos os móveis e ainda aguentar até arrumar um novo emprego tudo na vida começa pelo projeto que tem início meio e fim eu recebi meu salário primeira coisa que eu tenho que fazer é separar o dízimo é projeto de Deus aí eu não separo o dízimo pra entregar pra Deus começa tudo dar errado porque o que começa errado vai embora tudo tem que ter um princípio o primeiro salário do ano que eu recebo chama-se primícias a primeira produção de grãos que um produtor rural tem essa produção ela é a primícia que ele apresenta a Deus no templo sempre foi assim a primeira colheta de uvas colheta de azeitonas a primeira colheta de frutas era levada para o templo para honrar a Deus para glorificar a Deus então chamava e chama até hoje primícias primeiros frutos honras honras a Deus honras a Deus honra ao Senhor se eu começo bem eu vou bem até o fim se eu começo mal vai mal se eu comecei errado vai errado quando uma pessoa toma um caminho errado ela não vai dar no lugar que ela quer chegar não porque ela pegou o caminho errado tudo começa do princípio eu vou contar uma coisa para você eu resolvi plantar cebola no quintal da minha casa olha que coisa aí eu fui muito jovem plantei um canteiro de cebola fiquei muito feliz que eu gosto de cebola eu gosto e não nasceu aí eu peguei um irmão falei irmão eu plantei cebola aqui cebola de cabeça não nasceu e minha mão é abençoada o que aconteceu ele falou para mim posso mexer no canteiro eu falei pode ele mexeu ele falou riu de mim riu eu rio também posso fazer ele falou posso se nascesse ela ia nascer lá no Japão porque o senhor plantou cebola tudo de cabeça para baixo então eu depois disso eu coloquei esterco não valeu de nada coloquei adubo não valeu de nada coloquei aguei não valeu de nada porque eu comecei errado a primícia é o início de tudo é o princípio de tudo então ontem nós tivemos um churrasco para comemorar o sucesso do evangelismo na obra a quantidade de jovens que Deus está levantando como pastor e que vieram da rua do evangelismo na rua filhos de irmãos netos de irmãos e eu ainda falei com a minha filha Raquel que é a filha primogênita a mais velha está com mais de 40 anos falei Raquel está vendo aquela pastora ela é filha de uma irmã que é filha de uma senhora minha companheira que eu ganhei eu ganhei a vovó dela aí a avó dela teve uma filha mãe dela mãe dela firme na igreja teve ela ela cresceu casou terceira geração que segue a Jesus através da minha vida isso é maravilhoso então tá assim ó de jaés de jovens adolescentes e eu agradeço as irmãs do projeto ação mulher porque dão maior apoio aos adolescentes as crianças da madrinha aos pré-adolescentes o projeto ação mulher ajuda demais os jovens é uma pipoca que faz é um almoço que faz é uma pizza que faz é um cachorro quente que faz ajuda demais irmãs nossa eu tenho carinho por essas irmãs porque se nós temos uma igreja jovem dinâmica poderosa violenta na fé é por causa das irmãs do projeto ação mulher e ontem nós comemos um churrasco eu mesmo não comi não mas eles mandaram pra minha casa porque foi muito rápida minha ida eu trouxe a mensagem e deixei todo mundo à vontade batendo papo conversando contando bênção e todo mundo uma alegria só um ano vitorioso e nós estamos preparando para ter um ano o dobro que é o ano Shabbat Shalom 2022 eu estou preocupado como muitas pessoas vão terminar o ano porque dia 31 é sexta-feira e eu sei que o jogo é pesado do lado esquerdo dos trabalhos das trevas mas nós tivemos um ano maravilhoso terças-feiras inesquecíveis inesquecíveis unforgettable inesquecíveis terças-feiras que nunca mais nós iremos esquecer com a nossa apóstola sendo usada por Deus de uma maneira extraordinária e agora sexta-feira dia 31 último dia do ano aí tem igreja que vai fazer trabalho sete horas da manhã nove horas da manhã três horas da tarde sete horas da noite e meia-noite é muito forte vale do sal é violento essa obra é muito forte essa obra é muito forte a bíblia diz que essa obra tem uma violência espiritual favorável a ela tão grande que a frente dela parece um jardim do éden todo cheio de plantas floridas frutas frutos tudo de bom pela frente mas depois que a obra passa o que fica para trás é um deserto porque nada nós deixamos para trás tudo nós recolhemos nas mãos porque o senhor Deus todo poderoso nos deu garras de águia garras de águia o que vem para nossa mão não escapa não escapa os pastores das igrejas fracas comentam isso eles comentam que o Adelino é fogo na roupa que aquilo que vai para a mão do Adelino ele não larga de jeito nenhum que ele é muito forte que ele é violento na fé e que o povo do reino dos céus é um povo diferente porque é um povo destemido não tem medo e parte para cima então depois de um Natal maravilhoso igrejas cheias eu bonito desse jeito com esse boné com a camisa de Jesus todo cheio de esperança eu estou vestido de esperança porque eu sou um sonhador eu desejo a você um feliz ano novo mas passe pelo vale do sal antes sexta-feira tem vale do sal não brinca com o mundo espiritual passe passe pelo vale do sal antes faça o juramento de Jeová-Giré antes faça o juramento de Jeová-Giré antes de passar no vale do sal faça o juramento de Jeová-Giré de passar antes de passar no vale do sal em nome de Jesus outra coisa sobre as espadas basta estar tendo até briga por causa dessa folhinha todo mundo quer a folhinha da espada para colocar uma espada atrás da porta atrás de cada porta da sua casa vamos cercar a nossa casa de proteção amém obrigado você que adquiriu meu livro que está comentando que está um sucesso está sendo usado no evangelismo você que adquiriu o livrão da madrinha nossa meu Deus você viu o show da apóstola dia primeiro vai ter novamente dia primeiro primeiro dia do ano vai ter novamente na RBI e também pelo canal de Youtube da nossa maravilhosa apóstola sol ah meu Deus põe a propaganda do livrão Deus abençoe e o pessoal agora está apaixonado é com pagode pagode do reino nossa tem um pagode que fala assim tem gente que gosta muito de blá 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 mas não quer saber de fazer a obra não quer saber de trabalhar é só blá 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 ah meu Deus do céu essa obra é demais feliz ano novo para todos. 2022, o ano apostólico do sabate. O ano apostólico do dobro das riquezas de Deus. Chegou o novo Livrão da Madrinha, o nascimento de um super-herói verdadeiro. Não tenho medo de nada. Não me preocupo com os vilões. Eu tenho um Deus que é o mais forte. O meu herói é demais. A Madrinha e Bispa Bárbara Barcelos preparou com muito carinho este novo Livrão. Cada historinha em seu Livrão produz um resultado notório na vida e no comportamento de cada criança. Neste Livrão, vamos acompanhar a ação do arcanjo Gabriel. Um coro lindo de anjos nos céus para a chegada do menino Jesus. E vamos descobrir também o milagre que ele operou estando ainda no ventre de sua mãe Maria. Não tenho medo de nada. Não me preocupo com os vilões. Eu tenho um Deus que é o mais forte. O meu herói é demais. Já disponível em todos os santuários do Brasil. Também no site da Grife do Reino e pelo WhatsApp trinta e um nove oito três sete nove quatro cinco um sete esse louvor é lindo foi considerado o louvor do ano de dois mil e vinte um águia com apóstola sol Daniela Carvalho eu acreditei no que ninguém acreditou eu confiei no que ninguém confiou e onde os outros perderam eu venci quem não acreditou que eu iria conseguir não acreditou porque não conseguiram ver o que Deus iria fazer derrubou muralhas envergonhou os gigantes e me fez mais forte me fez voar como águia ultrapassando montanhas essa é minha história pra poder chegar aqui de cabeça erguida e aqui estou com troféu na mão de vencedor eu acreditei quando ninguém acreditou eu confiei quando ninguém confiou eu venci sim eu venci onde os outros perderam eu venci como águia eu vou voar como águia eu vou voar eu venci sim eu venci sim onde os outros perderam eu venci como águia eu vou voar como águia eu vou voar eu venci 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 Eu acreditei quando ninguém acreditou Eu confiei quando ninguém confiou Eu venci, sim, eu venci Onde os outros perderam, eu venci Como águia, eu vou voar Como águia, eu vou voar Eu venci, sim, eu venci Onde os outros perderam, eu venci Como águia, eu vou voar Como águia, eu vou voar Os que esperam no Senhor Renovam suas forças Voam alto como águia Aleluia Paz e luz, igreja viva Shabbat Shalom Shabbat Shalom Foi um ano de viradas estrondosas Que Deus fez na vida de todos aqueles que acreditaram Esse ano O prado de vitória O prado de vitória que nós cantamos o ano inteiro dizendo Eu acreditei Eu confiei E por isso Eu venci Onde os outros perderam Eu venci Deus me sustentou Deus me sustentou de pé Com seu braço forte e vitorioso Sabe Sabe Final do ano a gente sempre faz aquela Retrospectiva, aquela reflexão E eu tenho tido dias de gratidão Extrema Eu só tenho a agradecer Ainda mais depois do que nós vivemos no sábado Que Deus me surpreendeu tanto O sábado passado Que marcou a minha vida tanto E a vida de tantas pessoas Onde nós Lançamos Estreamos o especial de Natal Da igreja Reino dos Céus Que eu preparei junto com uma equipe De mais de 100 Bispos, pastores, missionários, obreiros Fora os técnicos Que eu tive que terceirizar Para executar Exatamente aquilo Que o Espírito de Deus me revelou Quando eu falo aqui De você orar E com todas as suas forças Espirituais Com todas as garras de águia Que Deus te deu Você não abrir mão de nada De tudo aquilo Que Deus tem pra você Lembra? Quando eu falo que Deus tem maior graça Graça porque está escrito E se está escrito É verdade A Bíblia é a palavra da verdade É a palavra de Deus E está escrito que Deus dá Maior graça Se Deus tem pra você maior graça Se Deus tem pra você O tudo Por que que você vai se contentar Com a menor graça? Por que que você vai abrir mão De tantas coisas Para ficar com o mínimo possível? Não! Ele é galardoador Dos que o amam Ele quer dar Ele quer te dar Ele quer te encher de bens Ele quer te encher de vida Ele quer que a sua vida Seja super abundante E transbordante Da graça Das bênçãos Do favor de Deus Mas pra você alcançar isso Não existe outro caminho Senão A humildade Se submeter a Deus Hoje eu vou trazer uma mensagem Muito profunda Creio eu Que a mais impactante Que você já ouviu Dentro deste assunto Que é Orgulho A palavra de Deus Diz que O orgulho A soberba Precede a queda E nós sabemos que O orgulho A soberba A inveja Caminham juntos E é A grande causa Da destruição Das pessoas Eu quero falar profundamente Sobre isso Daqui a pouco Nós vamos entrar na mensagem Mas ainda falando sobre gratidão E sobre o sábado Que nós vivemos O especial de Natal A noite O show Celebration Fechando o especial de Natal Eu quero aqui louvar a Deus Pela vida De todos os meus preciosos Companheiros apostólicos Que comigo Aceitaram esse desafio Eu me lembro Eu me lembro de ligar Para O bispo Márcio Para Dani Dubeck Para o maestro Kim E ficarmos horas E horas E horas Em reunião Na ligação De grupo Para discutirmos Todas as possibilidades Para executarmos Exatamente Aquilo que Deus Havia me revelado Para o especial de Natal E quando No Monte Manaim Toda a estrutura Ficou pronta Quando eu olhei Para o altar Dos altos louvores E vi Tudo pronto Para eu subir E ministrar os louvores Quando eu fui Assistindo as prévias Do filme A luz Contando O nascedouro Desta obra Com o apóstolo E Deus somente Na estrada de areias E tanto sacrifício Tanto que o nosso apóstolo Caminhou Porque ele acreditou Ele confiou Ele venceu E chegou até aqui Cada passo que nós dávamos Cada evolução Cada progresso Nesse projeto Que Deus me revelou Eu Ia ficando Impactada Diante do Favor de Deus Sabe É muito fácil Para mim pregar Porque eu aprendi Isso com meu pai Basta Eu começar a contar Experiências Que eu vivo com Deus No dia a dia Quando eu falo Que quando você decide Obedecer a Deus Por mais que para você Pareça impossível Difícil Sacrificante Quando você Põe no seu coração A despeito de tudo Eu vou ficar com Deus Eu vou obedecer a Deus Eu vou honrar a Deus Eu vou sacrificar Ao meu Deus Quando Deus Vê essa inclinação Da sua vida Ele começa a te favorecer Você vai dando passos E Deus vai Te fazendo voar Você acha que você Tá dando um passo Mas Deus está te fazendo Decolar num voo alto É impressionante Quando eu cheguei Diante do altar Com aquele palco Todo montado Aquela coisa mais linda No Monte Manaim O altar dos altos louvores Uma preparação Que só Deus merece Algo tão excelente Ele é o único digno De toda honra De todo louvor De toda glória De toda excelência Só Jesus merece Um show tão lindo assim E no aniversário dele A gente pôde ministrar Do altar dos altos louvores Canções de batalha espiritual Passando força Para as pessoas Porque Jesus não veio A terra em vão Ele não nasceu em vão Ele nasceu sendo Deus E fez homem Para conquistar Com preço de sangue A nossa liberdade Para nos dar poder Pelo Espírito Santo Que é o Espírito de Jesus Habitando dentro de nós E para despertar em nós O maior poder do mundo Que habita Dentro daquele que crê E se lança na fé Que é a fé A fé A fé É o maior poder Que você tem Na sua vida Quer ser uma pessoa poderosa Quer ser Poderoso Poderosa Você só alcança isso Pela fé Porque a fé te leva A viver O improvável O impossível A fé te faz Caminhar Provocando o sobrenatural No poder de Deus Quando eu olhei Aquele altar Eu disse Uau Glória a Deus Porque foi exatamente Como Deus havia Me revelado Quando chegou sábado Eu chorei O sábado inteiro Eu reuni Parte Das lideranças Que fizeram Esse show acontecer Junto comigo O especial de Natal O filme Todas as gravações Do sábado O dia inteiro Nós nos reunimos Na minha casa Em São Paulo Para assistirmos Todo o projeto pronto E foi um chororô E tanto glória a Deus Tanto glória a Deus Que chegou no final do sábado Eu já estava rouca De tanto glorificar a Deus De tanto agradecer E não só isso Mas tantos testemunhos Tantas maravilhas Que nós vivemos Esse ano Meu Deus Você pegar Histórias de pessoas Que entraram Em 2021 Com a vida destruída Mas firmaram Um ano Nas primícias de Deus Honraram a Deus E construíram Pela fé Em cima das primícias Da honra A Deus O ano Estão encerrando O ano de 2021 Com troféu na mão De vencedor Porque acreditaram Porque confiaram Porque se lançaram na fé Então venceram Eu quero aqui Anunciar para os irmãos Que Depois da virada De ano Que vai acontecer Sexta-feira agora De sexta para sábado Nós teremos No sábado Às 15h O especial Shabbat Shalom Que vai acontecer Em rede aberta Na RBI Televisão Para todo o Brasil Das 15h Às 19h O especial De ano novo Shabbat Shalom Maravilhoso Vai ter a parte 2 Do filme A Luz Que conta a história Do reino dos céus Desde o nascedor Do futuro Até então E também Nós teremos O especial De ano novo Com os louvores De batalha espiritual Das 20h Às 22h Também Pela RBI TV Transmissão simultânea Na televisão aberta Como também No meu canal do Youtube E na minha página Do Facebook Não perca Vai ser muito especial Nós vamos entrar 2022 Com tudo Você vai entrar 2022 Levando Todas as promessas Todas as bênçãos Todo o poder de Deus Que conspira em favor Da sua vitória Mas pra isso acontecer Olha aqui pra mim Preste atenção Que eu te falo Debaixo de uma unção E autoridade espiritual Muito grande Não acredite Em historinha Não embarque Em historinha Conversa furada Você Pra entrar 2022 Com O troféu Na mão De vitória Você precisa primeiro Deixar os teus inimigos No vale do sal Pra você entrar 2022 E levar com você Toda bagagem De benção E toda A promessa E poder De realizar As promessas Que Deus te fez Para 2022 Primeiro você precisa Derrotar os teus inimigos No vale do sal Você está entendendo? Você está entendendo O que eu estou dizendo? Tem que organizar Sua vida irmão Irmã Não tem progresso Sem ordem Não tem como Você querer Caminhar pra frente Ancorado Em um monte De situações Que te amarram No mundo espiritual Você precisa organizar A sua vida espiritualmente Se você está em falta Com Deus Você precisa pôr a sua vida Em ordem Organizar a sua vida De oração Honrar com seus propósitos No altar Pôr em dia Pôr em dia O seu dízimo Suas ofertas Organizar a sua vida espiritualmente Sexta-feira agora Sexta-feira que vem agora Eu vou estar aqui No santuário Por transmissão E vou orar forte Em seu favor No vale do sal Preste bem atenção No último dia do ano Você vai passar pelo vale do sal E vai deixar os seus inimigos No vale do sal No vale do sal Você passa Mas os seus inimigos ficam E você vai atravessar o vale do sal E já vai entrar no ano novo Com o corpo purificado Porque a palavra de Deus Nos ensina E deixa claro Que o sal tira Amargura Purifica Davi Venceu os inimigos No vale do sal Você vai vencer Os seus inimigos E vai entrar 2022 Com o troféu De vencedor na mão Porque a promessa Para você em 2022 É que Deus te dará Shabbat Shalom Descanso E paz Dos seus inimigos Apóstolo Como é que eu vou garantir O ano inteiro De descanso e paz Primeiro é a obediência A obediência produz Honra Vida Bençãos A todas as bençãos Na linha da obediência E a todas as maldições Na linha da desobediência Hum Como é que você vai garantir O ano inteiro Da promessa De Shabbat Shalom Na sua casa Na sua vida De descanso E paz Na sua vida Você vai Usar a estratégia Que a palavra de Deus Diz que o Senhor Guarda a sua entrada E a sua saída Desde agora E para sempre E você vai fazer isso Colocando a folhinha O calendário Que tem Que tem a foto Essa folhinha Essa folhinha Essa folhinha ungida Ela é consagrada a Deus Ela tem uma finalidade De ser A espada Do arcanjo Miguel do Monte Manaim Na porta de entrada E na porta de saída E na porta de saída De seus filhos Deus E Antes De entrar na mensagem De Deus Eu quero aqui Louvar a Deus Pela vida De todos os bispos Pastores Missionários Todos os Obreiros Todos os Companheiros Apostólicos Que são tão leais Tão maravilhosos Aguerridos Destemidos Ungidos De Deus Tantos adjetivos Espirituais Que eu posso dar Aos companheiros Que Pegaram Essa revelação Do especial de Natal Do reino dos céus Do nada Junto comigo Só tinha revelação E fizeram acontecer Pelo poder Do Espírito Santo Porque De Deus Através do Espírito De Deus E para Deus São todas as coisas E glória a Deus Por tudo Que nós vivemos Domingo No santuário Quando o filme passou Eu fiquei surpresa Quando o apóstolo Falou para mim Vou passar o filme Na íntegra No santuário No domingo E glória a Deus O quanto isso Tem edificado A nossa fé O quanto tem Gerado em nós Esse espírito De gratidão O grato Ele recebe mais O grato É acima de tudo Inteligente Porque a gratidão Ela é poderosa E eu quero falar Sobre O antônimo De gratidão Que é O orgulho A ingratidão A ingratidão O orgulho A soberba Que são As principais armas Para chegar No objetivo Principal Do inimigo Que é a inveja É muito sério O que eu vou Falar hoje E eu quero que você Se coloque de pé E abra sua Bíblia Em Gênesis Capítulo 1 Versículo 26 E 27 Marca na sua Bíblia A palavra de Deus Nos conta De um querubim Que Era Era vestido De luz Por isso Seu nome Era Lúcifer E ele Era dotado De sabedoria E de formosura E ele Ficava constantemente Perante o trono De Deus Louvando a Deus Ele louvava a Deus O tempo todo E ele era o mais bonito Ser celestial Até o dia Que ele ouviu Deus Dizer A Jesus O que nós vamos ler agora Em Gênesis 1 26 e 27 E então O orgulho Dominou Lúcifer E ele Despencou Lá do céu Ele foi precipitado Na terra E de Anjo de luz Se tornou O diabo E Satanás O que engana A muitos E sua principal Arma É o orgulho A soberba Para levar As pessoas A queda A inveja Que apodrece Até os ossos Gênesis capítulo 1 Versículo 26 Diz assim É muito importante Nós entendermos Que os seres celestiais Eles têm Uma finalidade Na criação Deus criou Os seres celestiais Os anjos Os arcanjos Os querubins Os serafins Todos eles Foram criados Com uma finalidade espiritual Deus criou Com um objetivo Mas quando Deus Foi criar o homem A mulher Deus criou E disse Quanto era bom Viu que era bom O que ele criou O homem A mulher E a mulher E Deus nos criou A sua imagem E semelhança Por isso que meu pai Quando ele vai Pregar Muitas vezes ele fala assim Você já viu Deus hoje? Ainda não? Então Basta você se olhar no espelho Que você verá Deus Quer ver Deus? Se olhe no espelho Porque a palavra dele Nos assegura Que ele nos criou A sua imagem E semelhança É muito forte isso, né? E por que que Lúcifer Caiu do céu E se tornou diabo Satanás Depois de ter sido vencido Pelo arcanjo Miguel? Porque ele Desejou O lugar de Deus Ele teve inveja Do homem Ele Odiou A criação de Deus Que foi o homem Por isso que O inimigo Os espíritos malignos Lúcifer Que hoje É o diabo Satanás Ele não mira em Deus Porque Deus não tem inimigo Ninguém é páreo para Deus Não existe Ninguém que mede forças com Deus Porque Deus ele é todo poderoso Ele é onipotente Ele é Sublime Ele é supremo Ele é Ele é absoluto em poder Em majestade Em glória Em autoridade O inimigo Do diabo É o homem Sou eu É você Por isso que Ele fica Bramando Como um leão Ele não é leão Mas ele fica Bramando Como um leão Imitando Deus Flertando Através do pecado Com as pessoas Buscando a quem Possa tragar E devorar Por isso que não pode Dar brecha Ao diabo A Bíblia diz Não deis brecha ao diabo Porque se der brecha Se facilitar para ele Ele traga a pessoa E a ruína Acaba com a vida dela Olha o que Deus falou Para Jesus Em Gênesis Capítulo 1 Versículo 26 Deus está falando Com alguém hoje aqui É muito forte isso aqui Olha isso aqui E disse Deus Para Jesus Façamos o homem A nossa imagem Conforme A nossa semelhança E domine Deus te deu Espírito de domínio Poder para dominar E domine Sobre os peixes do mar E sobre as aves dos céus E sobre o gado E sobre toda a terra E sobre todo o réptil Que se move Sobre a terra Versículo 27 E criou Deus o homem A sua imagem A sua imagem A imagem de Deus o criou Homem e mulher os criou Palavra de Deus Palavra da salvação Dá um beijo na sua Bíblia E pode se assentar Em nome de Jesus Com quem que Deus estava falando aqui? Com Jesus Muito bem Vamos de novo Com quem que Deus estava falando aqui? Com Jesus O homem foi criado A imagem e semelhança de Deus Quando o diabo viu isso Ele foi tomado Por orgulho Por inveja Por ódio Ele ficou com muita ira O orgulho fez O diabo ter inveja E Veio a sua ruína E veio a sua condenação E o que tem preparado pra ele É terrível O inferno foi criado para O diabo E os seus anjos decaídos Mas aqueles que Agem Mais parecidos com o diabo Do que com Jesus Vão Para o inferno Junto com o diabo E os anjos decaídos Você sempre tem na sua vida O caminho do bem e do mal Da bênção e da maldição Da vida e da morte Da obediência e da desobediência Da graça E da desgraça Sempre Por isso que eu falo tanto aqui Que o livre arbítrio é perigoso E nós temos que ser atalaias Vigilantes Atentos Para sabermos No discernimento do Espírito Tomarmos decisões na nossa vida Em Deus Pela fé Pela fé Então tem que vigiar Nós estamos Às vésperas de um ano novo 2022 está às portas e bate Hoje Você pode simplesmente Atravessar o ano e levar Para o ano que vem Todo o peso Todos os problemas Toda a ação do inimigo Na sua vida Ou você pode Tomar uma decisão de fé De deixar seus inimigos No Vale do Sal Sexta-feira agora Dia 31 De dezembro Último dia do ano E virar o ano Na presença de Deus De joelhos Com toda a humildade Reconhecer Ai de mim Se não é o Senhor Meu Deus Eu preciso do Senhor Na minha vida Meu Deus E você vai entrar O ano novo De joelhos No santuário Depois de ter passado Pelo Vale do Sal Tomando posse Da bênção Do Shabbat Shalom Shabbat Shalom Na sua vida Descanso e paz Deus te dará descanso Dos seus inimigos E a paz vai reinar Na sua vida No seu lar E em 2022 Você vai colher o dobro Da sua boa semeadura É o ano de Jeová-Giré O ano da provisão de Deus Na sua vida Na sua casa O ano em que você vai emprestar A muitos Mas não tomará emprestado Porque Deus proverá Na sua vida Você crê nisso? Pois é A palavra de Deus diz Tu creres em Deus? Você crê em Deus? Pois é Pois é Os demônios também Crêem E tremem Crêem E tremem Tem gente que é pior que o diabo, né? Crê E não tremem Por que que o diabo é diabo mesmo Querendo em Deus E tremendo No temor de Deus No desespero do medo de Deus Tremendo de medo de Deus Porque ele é desobediente Porque ele é desobediente Não há bênção na linha da desobediência É sempre a mesma coisa A palavra de Deus não muda nunca A receita é a mesma Se você obedece Você colhe bênção Você colhe o que você semeia Se você semeia obediência A palavra de Deus Você colhe bênção Se você se humilha perante Deus Deus te exalta Perante os homens Agora se você tenta medir força com Deus Se você prova a Bíblia A palavra de Deus Como quem prova a comida Obedece em algumas partes Pincela a palavra de Deus E se torna o Deus da sua vida O dono do seu nariz Mas não espere colher nada de bom na sua vida Porque quem teme a Deus Obedece a Deus Ama a Deus Sabe que ninguém zomba de Deus O que você semear você vai colher Então é hora de preparar o ano sabe Prepara seu ano Põe sua vida em ordem Porque 2022 está aí E nós vamos deixar os inimigos no Vale do Sal E entrar 2022 com tudo Com todas as forças de vitória espiritual na nossa vida Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 28 Versículo 12 Há uma hierarquia no mundo espiritual Quando o diabo viu Que o homem A mulher Foi criado Acima dos seres celestiais Ele foi tomado de orgulho Quantas pessoas na sua vida Você já viu Eu mesma já vi isso acontecer muitas vezes Mas muitas vezes Mas muitas vezes Pessoa Ela é linda Era uma pessoa linda Mas Ela deu brecha para o diabo E foi tomada Pelo orgulho Pela soberba E se tornou horrorosa Se tornou reprovável Se tornou horrorosa É O orgulho É É uma grande desgraça Na vida de uma pessoa Porque a pessoa Orgulhosa O que tem para ela é só destruição É só queda Ela só Despenca E a raiz da inveja É o orgulho Uma pessoa humilde De verdade Ela não tem inveja A raiz da inveja É o orgulho Porque a pessoa começa A achar que está injusto A achar que ela deveria ter A achar que o outro não deveria A se ver com superioridade E Ela começa a dar vazão A inveja Já que eu não posso ter Eu também não quero que fulano tenha O meu prazer não está em eu conquistar Mas em ver a ruína A destruição de quem conquistou E isso é muito sério É muito pesado o mundo espiritual Olha o que o profeta Ezequiel Testemunha de Lúcifer Quando foi tomado Pelo orgulho É de estremecer isso aqui Ezequiel 28 Versículo 12 Diz assim Versículo 12 em diante Filho do homem Levanta uma lamentação Sobre o rei de Tiro E diz-lhe Assim diz o Senhor Deus Tu eras o selo da medida Cheio de sabedoria E perfeito em formosura Aqui Deus ordenou o profeta Falar com Lúcifer Com Lúcifer O príncipe do inferno Que tem o principado das trevas Estiveste no Éden Ele quando foi precipitado Na terra Foi direto no alvo dele No alvo do ódio No alvo Do ódio de Lúcifer Que era o homem E a mulher Por isso ele possuiu uma cobra Que antes andava em pé E por castigo Punição Do pecado Arrastejou E através De encarnar Numa cobra Numa serpente Ele Entrou com pecado Na vida do homem E destituiu o homem Da graça de Deus E por isso veio Jesus O segundo Adão Por isso Jesus é chamado o segundo Adão Porque ele veio como o homem perfeito Que não pecou Se você quer ter uma vida perfeita Primeiro que você não vai conseguir Porque nós somos aperfeiçoados em Cristo Naturalmente o homem e a mulher Por mais que se esforce Erra Nós somos pecadores Nós somos passivos de erros Mesmo tentando acertar tanto A gente erra ainda Mas temos que continuar buscando A perfeição em Jesus Cristo Quando a gente olha pra Jesus Os nossos pecados Os nossos pecados Saltam E nós somos confrontados Na palavra de Deus Para corrigirmos A rota Para Organizarmos Onde está bagunçado Para pedirmos perdão Dos nossos pecados E perdão Significa Arrependimento Perdão Não é pedir perdão É se arrepender do que você fez E não fazer de novo Jesus perdoa e diz Vai E não peques mais Certo? Então Jesus foi chamado de segundo Adão Porque o primeiro Adão Ele se deixou corromper Pelo orgulho E foi conduzido a desobediência a Deus Através de Lúcifer Que já Quando caiu na terra Porque o Arcanjo Miguel venceu no céu Já mirou o seu inimigo O seu único inimigo Que é o homem Que é a mulher Você está entendendo o que eu estou dizendo? É muito importante você entender isso Porque existe uma constante batalha espiritual E no mundo espiritual Vence quem é mais forte Por isso que você tem que estar sempre se fortalecendo Sempre lutando com as armas certas Identificando o seu real inimigo E partindo para cima No santuário Na batalha espiritual Para você poder ter vitória espiritual É aquilo que eu falo Se o seu espiritual vai bem Você está forte espiritualmente Você está firme na rocha Então Nenhum inimigo pode contra ti Porque Deus vai com você E você vence É certo que vencerei Como diz Caleb Por que? Porque Deus vai com você Deus Ele é fiel Isso É Imutável Isso é o caráter de Deus Ele é todo fiel Deus ele é absoluto em tudo que ele é Mas ele só prova a fidelidade dele na vida do fiel Ele não tem compromisso com o infiel Na verdade até tem O compromisso de fazer um infiel colher Fruto de sua infidelidade e desobediência Que é maldição, desgraça e tudo que não presta E por fim o inferno Porque a gente foi chamado para ser ovelha Ovelha do rebanho de Jesus Humildade Para baixar a cabeça E dizer Eis-me aqui Senhor Faça em mim o teu querer Que eu sei que é maior do que o meu Deus não é obrigado a fazer nada por mim Deus não é obrigado a fazer nada por você Mas se você cumpre a palavra dele com todas as forças e fé Ele mesmo se obriga a cumprir o que ele prometeu Ele vela para cumprir a tua palavra Tanto para os fiéis Os obedientes Quanto para os infiéis e desobedientes É muito importante entender isso Olha o que está escrito em Ezequiel 28 Vamos prosseguir No verso 13 Estiveste no Éden O profeta estava falando com Lúcifer Jardim de Deus De toda pedra preciosa Era a tua cobertura Ou seja, era vestido de pedras preciosas Ele já era muito lindo Ele já era admirável Mas aquele que dá vazão ao orgulho Nada para ele está bom Ele vive para reclamar Ele vive para lamentar Ele é ingrato, insatisfeito A insatisfação é a primeira porta Tudo está ruim Tudo está ruim Tudo reclama Sempre tem Um lado negativo para poder firmar Sempre está reclamando Sempre poderia ser melhor Ali é a primeira portinha Depois da insatisfação Vem a soberba Que precede a queda Que já é o orgulho E depois a pessoa O que resta para ela diante de tanta destruição É invejar os outros que conseguiram porque creram Você está entendendo Que esse é o plano Demoníaco Para alaçar todos nós E nós temos que estar atentos E firmes em humildade Meu pai fala que eu não gosto de elogio Realmente Na minha carne Para o meu ego é maravilhoso, né? Você já foi elogiado e você gostou Para mim a carne é ótima O ego da gente salta, né? Mas no meu espírito No temor de Deus Imediatamente eu já abro a boca e falo Menos, 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 menos que nada Grande é Deus A glória é do Espírito de Deus Ai de mim se não é o Espírito Santo Porque eu não posso Dar nenhum tipo de vazão Nenhum tipo de brecha Nenhuma rachadurinha Nada Que possa Me dominar, me corromper Porque se eu me humilho perante o meu Deus Se eu cumpro a palavra do meu Deus Se eu sigo a risca Em obediência a palavra de Deus Então eu estou fadada ao sucesso Porque Deus honra aqueles que o honram Senhor Quer dizer dono Se Deus é o dono da minha vida Tudo que eu faço vem dele É através do Espírito dele Porque por mim eu não conseguiria Eu não faria por competência A competência do Espírito Santo E o objetivo final É sempre glorificar a Ele É voltar toda a glória para Ele Porque Ele fez Me usou, sou só um instrumento Usou você, você é só um instrumento A humildade precede a honra A soberba precede a queda Então, Lúcifer é o maior exemplo Da destruição que o orgulho pode causar na vida de uma pessoa A soberba A soberba Os achismos As opiniões Contra Deus O destino é esse aqui de Lúcifer Olha como é que ele era Estiveste no Éden Estiveste no Éden Jardim de Deus De toda a pedra preciosa Era a tua cobertura Ele era vestido de pedras preciosas Sardônia Topázio Diamante Turquesa Ônix Jaspe Safira Carbun Culu Esmeralda E ouro Em ti se faziam os teus tambores E os teus pífaros No dia em que foste criado Foram preparados Deus o criou com todo esplendor Com toda beleza E ele era adotado de sabedoria Para você ver né Sabedoria é temer a Deus Perder o temor de Deus Não tem sabedoria que prevalece Versículo 14 Marque isso na sua Bíblia Porque isso aqui é muito profundo Tu eras o querubim Ungido para cobrir E te estabeleci No monte santo de Deus estavas No meio das pedras afogueadas andavas Perfeito eras nos teus caminhos Desde o dia em que foste criado Até que se achou Iniquidade em ti Eu já trouxe aqui uma mensagem inteira Sobre iniquidade Iniquidade é pecado consciente É você saber que está errado Você saber que está fora do que Deus quer de você É você saber que está afrontando a Deus E ainda assim você escolher fazer aquilo Que você sabe que desagrada a Deus Isso é iniquidade E a iniquidade afasta o Espírito Santo Você fica sozinho Com o diabo É terrível Então achou iniquidade nele Versículo 16 Na multiplicação do teu comércio Encheram o teu interior de violência E pecaste Por isso te lancei Profanado do monte de Deus E te fiz perecer Ó querubim cobridor Porque ele cobria o trono de Deus com as suas asas E entoava louvores o tempo todo perante o trono de Deus Do meio das pedras afogadas Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura Ele se achou demais Eu sou, eu posso, quero ser como Deus O homem é imagem e semelhança de Deus Eu fui criado e depois veio o homem e foi criado acima de mim Porque nós Fomos criados acima dos seres celestiais Lembra que eu falei que tem uma hierarquia no mundo espiritual? Pois é Nós somos autoridade sobre os seres celestiais Se estivermos debaixo da autoridade delegada por Deus Só tem autoridade quem está debaixo da autoridade Elevou-se o teu coração Tem uma tradução que diz Foi tomado soberba O teu coração por causa da tua formosura Ele achou bonito demais Estou podendo demais Vou mandar em Deus Vou querer ser como Deus Vou querer mandar igual Deus Deus está falando com alguém Deus está falando com alguém hoje aqui Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor Ficou tolo Ficou burro Por que Deixou-se corromper diante do que se achava E hoje ele é astuto, né? Como nós dizemos, o diabo é diabo, mas não é burro Ele é astuto Mas ele não tem sabedoria nenhuma Não tem sabedoria nenhuma E ele era dotado de sabedoria Hoje Hoje com a sua astúcia Com as suas ciladas Com seus dardos inflamados Que são Filosofias Pensamentos Argumentos Sofismas Ele tem tragado muitos E Por terra te lancei diante dos reis tipus Para que olhem para ti Pela multidão das tuas iniquidades Pela injustiça do teu comércio profanaste os teus santuários Eu Pois Fiz sair do meio de ti um fogo Que te consumiu e te tornei Em cinzas sobre a terra Aos olhos de todos os que te veem Todos os que te conhecem entre os povos Estão espantados de ti Em grande espanto te tornaste E nunca mais subsistirá Nunca mais prevalecerá Por isso que a Bíblia diz que um reino dividido Ele não prevalece Uma pessoa que ela não está inteira em Deus Fervorosa Busca em primeiro lugar o reino dos céus Honra a Deus com as suas primícias Dá o seu tudo para Deus Coloca a Deus em primeiro lugar na sua vida Constrói sua vida firmada em Deus Essa pessoa não vai prevalecer Tudo que ela criava é desmoronar Lembra do que Jesus ensinou Sobre a casa construída na areia E a casa construída na rocha Pois é, a casa que foi construída na rocha Firmada na honra a Deus Nas primícias a Deus Essa casa veio tudo quanto é Tempestade, vento, ataques E ela prevaleceu Mas a casa construída na areia Tudo desabou Quando veio a primeira ventania Quando sopraram os ventos Quando transbordaram os rios Ela não prevaleceu Deus tem que ser o centro da sua vida Tudo você constrói em Deus Firmado em Deus Decide sua vida em Deus O justo O fiel Ele vive pela fé Aquele que retrocede Deus não tem prazer nele Pense nisso Você não tem outra vida Você só tem essa E essa vida decide tudo Como você vai viver aqui na terra E continuar vivendo no céu Ou como você vai viver aqui na terra E continuar no inferno A vida é feita de escolhas Meu irmão, minha irmã Nós estamos na reta final de um ano E é tempo de refletirmos E tomarmos decisões Quem é que você vai levar com você pro ano que vem? Quais relacionamentos você precisa romper Porque te Te dividem Te afastam de Deus Só te roubam Te matam e te destrói Você vê aquele relacionamento Com os olhos da fé E vê que é a É o próprio instrumento do diabo ali Pra tentar te laçar e te destruir Só te faz mal Vamos Seja ousado na sua fé Firme em Deus E caminhe no temor E na responsabilidade Do Senhor nosso Deus Porque é Ele quem dá vitória Aqueles que o obedecem Aqueles que o honram Em nome de Jesus Meu pai está escrevendo um livro Que chama A Mãe do Diabo A Mãe do Diabo É a inveja E o Pai do Diabo É o orgulho Decida ter um ano Onde você vai mergulhar profundo Nas águas do Espírito de Deus Que revela a você Coisas grandes e firmes Que você não sabe Quer facilitar a sua vida Obedece a Deus Não paga pra ver não Não paga pra ver não Simples assim Quer simplificar a sua vida? Obedece a Deus Simples assim Obedece que dá certo Obedece a Deus que dá certo Eu Tenho refletido muito no versículo da Bíblia Que pra mim é Fantástico Sabe? Eu quero repetir aqui Falei aqui semana passada Quero falar de novo Tenho falado na oração da madrugada Que a palavra de Deus diz Que a disciplina Isso inclui a disciplina espiritual A disciplina em obedecer Porque disciplina quer dizer Fazer o que você tem que fazer Independente de ter vontade Eu sei o que eu tenho que fazer Então eu vou fazer Não interessa se eu estou com vontade ou não Interessa é o fruto da disciplina O resultado que eu vou colher Estou de olho no resultado Então eu vou ser disciplinada agora E fazer o que eu tenho que fazer Independente de eu estar com vontade Ou não A Bíblia diz que a disciplina no momento Parece motivo de tristeza Porque não é fácil Se fosse fácil todo mundo conseguia Mas você não foi chamado pra ser todo mundo Você foi chamado pra voar alto como águia Pra sobressair Pra se destacar Pra salgar Pra iluminar Pra fazer a diferença Você não é mais um A disciplina no momento parece motivo de tristeza Porém mais tarde Produz fruto de justiça e paz Na vida daqueles que a exercitaram Vamos ser disciplinados na fé Na vida espiritual Começar a corrente sexta-feira Eu vou estar aqui sexta-feira Eu vou começar firme com você a corrente sexta-feira Sexta-feira agora Com o Vale do Sal Eu vou começar com você essa corrente aqui no santuário Eu vou estar com você aqui Às sextas-feiras Nessa batalha espiritual Passando você pelo Vale do Sal Junto com o altar Os bispos, pastores, profetas de Deus Os profetisas do Altíssimo Na guerra espiritual em favor da sua vida Porque inimigo seu não pode ficar de pé O seu inimigo de pé Significa que você está no chão Agora você de pé Significa que os teus inimigos estão no chão E é tempo de levarmos Os nossos inimigos pro Vale do Sal Para entrarmos no Ano Novo Com troféu de vencedor na mão Se coloque de pé em nome de Jesus A troca O transplante de coração Ele é feito através da obediência Quando você decide obedecer a Deus A despeito de tudo e em todas as áreas da sua vida Quando você se submete à autoridade de Deus no profeta Você está recebendo de Deus o transplante de coração Ele tira de você através da obediência Ele tira de você o coração de pedra E põe em você um coração de carne O que é ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus? É aquele que anula a sua vontade e os seus achismos Para obedecer a vontade e a direção de Deus Esse sim É um homem e uma mulher Que dentro do coração deles Pulsa a vida de Deus O poder de Deus A vontade de Deus Em Deus Disse Davi Nós faremos proezas Nós iremos além Nós faremos o sobrenatural E ele esmagará os nossos inimigos É tempo de levar os inimigos pro Vale do Sal E sexta-feira Eu te espero aqui no santuário Em nome de Jesus Para o poderoso Vale do Sal E também para a vigília da virada de ano Deus abençoe a todos vocês Em nome de Jesus Paz e Luz Derrotados Derrotados Meus inimigos serão todos derrotados Derrotados Meus inimigos serão todos derrotados 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 Meus inimigos serão todos derrotados No Vale do Sal No Vale do Sal No Vale do Sal Todo o mar Todo o mar Todo o mar Vai cair Por terra Vai cair Por terra E todo o laço Todo o embaraço Toda a armadilha E todo o mal No Vale do Sal No Vale do Sal No Vale do Sal No Vale do Sal Serão derrotados Foi com Davi E será assim Foi com Davi Ele será por mim Foi com Davi Na fé de Davi Eu vou lutar Eu vou lutar Eu vou lutar Eu vou lutar Todo o mal Derrotados Meus inimigos serão todos derrotados 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 Meus inimigos serão todos derrotados No Vale do Sal 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 É no vale do sol É no vale do sol Dia 31 de dezembro, última sexta-feira do ano de 2021 Poderoso Vale do Sol Você que está desempregado, endividado, falido Tudo que faz para no meio do caminho Você que sofre no amor Você que é viciado Ou tem alguém viciado em sua família Agora é a sua vez Diz a palavra de Deus Ganhou Davi nome Ao derrotar no vale do sol Dezoito mil sírios E o Senhor dava vitórias a Davi Por onde ele ia Segunda Samuel 8, 13 e 14 Dia 31 de dezembro, última sexta-feira do ano de 2021 Poderoso Vale do Sol As sete da manhã Nove da manhã Três da tarde E às sete horas da noite Reino dos Céus Uma obra forte da revelação espiritual Para apalar as estruturas do inferno O que é 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 o que